Meu nome é Feliciano, sejam bem-vindos ao canal A Hora do Além. Para você que já é inscrito, muito obrigado mais uma vez pela presença. Para você que está chegando agora, expressa o meu muito obrigado e aproveito para pedir que faça sua inscrição no canal e ative o sino de notificações. Os vídeos aqui no canal são aos domingos, terças, quartas e sextas-feiras. Nesse vídeo, teremos relatos assombrados, então fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Sou João Guilherme e eu também tenho uma história de fantasma. Eu passei para uma coisa bem esquisita no ano de 2014, enquanto minha mãe ainda morava aqui em casa e se ele morasse aqui ainda, eu convidaria ele para vir aqui. Para falar para vocês que toda é verdade, mas ele não mora mais aqui, então não dá para mandar. Mas é basicamente o seguinte, tudo começou em um certo dia que a gente estava chegando na faculdade. E eu fui ligar a luz da copa, para quem não sabe o que é copa, é como se fosse uma sala de jantar aqui de casa. Antes de eu ligar a luz, eu reparei que por mais que estivesse com pouca iluminação na copa, eu vi uma silhueta preta com os cabelos bem compridos, meio que flutuando, como se estivesse flutuando no meio da copa. Mas eu nem reparei, assim, tipo, eu peguei e liguei a luz e depois que eu me toquei eu fiquei tipo, ah, o que que aconteceu? Eu acho que eu vi alguma coisa, mas eu ignorei, fui para o quarto. E nos outros dias, eu comecei a continuar vendo alguma coisa, mas sempre com essa coisa de eu só me tocava o que eu via depois. Geralmente eu acordava para ir no banheiro e o banheiro fica na frente do meu quarto, que fica perto da copa. Eu abri a minha porta para ir para o banheiro e olhava para a sala, que é no mesmo, é um corredor que leva até a sala. E eu tinha a impressão de ver alguém sentado no sofá olhando para frente. Eram umas situações, situações realmente estranhas, mas teve essa característica. Eu não sentia medo, eu não sentia nada, simplesmente é como se eu não tivesse visto, como se não tivesse acontecido nada. Ao decorrer do tempo, isso tudo durou mais ou menos uma semana. E eu comecei a ficar com um certo receio, um certo medo, depois que aconteceu uma coisa muito tensa, que foi o seguinte. Eu e o meu irmão, a gente estava passeando de carro. Eu tinha acabado de deixar a minha namorada da época na casa dela. Estava com o meu irmão e o meu irmão queria encontrar com uma amiga dele. Ele tinha interesse, etc. Ele me pediu o favor, falou, pô, você pode quebrar o galho, me leva lá, etc. Daí eu levei ele lá e a menina acabou vindo passear com a gente, no banco de trás. E quando a gente estava mais ou menos 20 minutos passeando, eu lembro que a menina começou a dar umas caras com um sorriso meio esquisito e começava a ficar rindo. E o meu irmão estava com o braço passado no ombro dela, no banco de trás. E estava tentando beijar a menina e do nada, ele pegou, eu com o carro em movimento, ele pegou e foi para frente. E foi para frente e falou, João, vamos deixar ela. Do nada, do nada. Foi super esquisito. E a menina ficava fazendo umas cruzes na janela do carro, que estava embaçado. A gente foi e deixou a menina. Só que foi esquisito porque o meu irmão pulou do nada e ele ficou super nervoso. Dava para ver que ele estava com medo mesmo. Mas não acabou por aí, isso já foi estranho. Mas quando a gente estava voltando para casa, eu estava andando bem devagar, mais ou menos 30 km por hora, bem de leve. E eu olhei para o lado e eu vi o meu irmão chorando, chorando mesmo, com medo e estava com uma cara de medo. Eu falei, o que foi, cara? Daí ele, não, nada, nada. Eu virei, olhei pelo retrovisor para ver se vinha algum carro atrás, para não bater na gente. Eu acho que eu vi alguma coisa no banco de trás. Não tenho muita certeza. Mas eu só lembro de olhar para frente e a gente dar na lateral de um carro branco que estava passando. Graças a Deus, ninguém se machucou. Só foi o estresse emocional, só foi o estresse de ter que resolver, ter que pagar e etc. E a gente ficou bastante tempo, mais ou menos, quase dois meses, pagando devagarzinho para os rapazes e tendo muito estresse com os rapazes em que a gente bateu o carro. Mas isso já entra dentro de uma outra história. Depois desse dia, eu fiquei um bom tempo, mais ou menos uns três dias, dormindo de luz acesa e com a Bíblia aberta dentro do meu quarto, morrendo de medo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e tchau, galera. Isso aconteceu comigo em 2014. Nesse ano, foi o primeiro ano que eu vim à França para estudar francês. E foi nesse mesmo ano que eu conheci o meu namorado. Antes de fazer essa viagem, eu ganhei um presente muito especial. Eu ganhei um par de brincos de uma pessoa que eu não vou contar quem é, mas uma pessoa que tem forte sensibilidade espiritual. E ela me deu esses brincos para me proteger durante a viagem, em que eu ia para um país completamente novo, sozinha. E na época eu também não falava em francês, né? Então, para me proteger. E como eu normalmente não uso o mesmo lado do brinco. Eu uso dois diferentes, um de cada lado. Então ela falou, mesmo que seja só um, você usa esse brinco o tempo inteiro, que vai te proteger. E eu tomava muito cuidado com esse brinco. Muito, muito, muito. E eu conheci o meu namorado lá por julho. E a gente começou assim, a se conhecer, né? E o que acontecia? A gente se abraçava, se beijava. E eu acabava perdendo muitas bijuterias nisso. Eu perdi colares, eu perdi brincos, eu perdi pulseiras, eu perdi um anel de prata lindo, maravilhoso, que eu adorava. E até meu piercing eu perdi. Bom, só que com esse brinco eu tomava muito cuidado, assim. Muito mesmo. Só que acabou que um dia eu estava usando só um lado, esse brinco de um lado. E eu perdi o brinco. E eu estava no apartamento dele. Então, já assim, começamos a procurar e não encontramos. Detalhe, o apartamento dele é bem pequenininho, tem nove metros quadrados. Então a gente procurou, procurou e não encontrou. Então ele falou, olha, vai pra sua aula. Eu vou limpar o apartamento todinho, vou tirar a cama, vou tirar a mesa. E vou encontrar o brinco. Aí eu falei, tá bom. E fui. E ele tirou a roupa de cama, ele tirou as franhas do travesseiro. Ele tirou a cama de lugar, ele tirou o colchão. Ele tirou a mesa do lugar, ele olhou na cozinha. Ele olhou em tudo e não encontrou o brinco. Então ele me ligou à noite falando que não encontrou o brinco de jeito nenhum. Eu fiquei meio chateada, mas lá, né. Eu tinha ainda o outro lado do brinco. Ainda assim eu fiquei bem chateada. Então eu fui pra minha casa e tudo. E no dia seguinte eu tava na minha aula. E ele me ligou falando, nossa. Desde que eu te conheci essas coisas estranhas, acontecem. E é só quando eu tô com você. Aí eu, ué, o que foi? Eu te disse ontem que eu olhei tudo aqui em casa. Não encontrei o brinco. Olhei tudo, tudo, tudo. Não tinha uma fresta. Não tinha nada que eu não pudesse ter olhado. E foi que hoje de manhã eu acordei. Eu olhei pro lado. E o brinco estava pousado no meu travesseiro. No travesseiro do lado dele. Ele tava em um. Ele acordou. O brinco estava bem pousadinho ali no centro do travesseiro do lado dele. E eu guardei os brincos. Não uso mais assim o tempo inteiro. Mas eu ainda uso eles quando eu quero pedir proteção. Um abraço. Tchau. Mas complementando lá do sítio. Uma vez também eu vim voltando da escola lá que eu contei do relato. E eu tô ouvindo, né, homens machadando, dando machadada numa árvore. Então eu olhava assim. A árvore tava sozinha no meio do pasto. Tinha uns capinhos altos. Aí eu via a árvore balançando. A copa da árvore, assim, que era uma árvore comprida, antiga. E só tinha uma copa, assim. E o tronco era bem... não tinha galhos. Aí eu olhava, assim, né, lua clarinha. Eu olhava o pé de árvore balançando, assim, né. Aí os homens rindo. E machadando. Igual quando tem lenhadores, assim, cortando uma coisa, assim, que tão conversando, dando risada. E batendo machado na árvore. Aí, como lá no sítio o patrão eram três irmãos. Três senhores. Então, e como tinha a mata lá que eu falei que eles obrigam a ser preservação. Eu falei, olha, eles aproveitaram que a lua tá clarinha, pra cortar a noite, pra fiscalização não ver, né. Aí, tal, passei beirando o pasto. E vendo eles lá, ouvindo o barulho de homens mexendo na... machadando a árvore. Aí, quando cheguei aqui na minha casa, né. Esse dia meu padrasto não foi me esperar. Aí, eu cheguei em casa, falei pra mãe, falei, nossa, os homens é doido, olha, desce cortando árvore, já era meia-noite, né. Porque eu falei, o caminhãozinho vinha aqui, desce meia-noite, vinte e meia-noite. Aí, ele... ela falou assim, que homem, menina? Aí, eu falei assim, ué, os dons do sítio, eles não estavam cortando aquela árvore que tá sozinha lá no meio do pasto, aquela antiga. Aí, falou, claro que não. Um deles veio até que buscar um remédio pra dor de cabeça que ele tava sem. Aí, eu falei, ué. Aí, eu voltei assim, pra trás um pouco, assim, na... Na estrada da casa, assim, já não vi mais nada. Mas só que esse sítio aí, tinha um... Funcionários, tinha... Embriga, tinha matado outros faqueados. Bem nesse lugar aí, onde tava cortando a árvore. Então, ali tinha um ranchinho, antigamente, antes de eu morar lá. E foi dentro desse ranchinho aí, que os... Uns peão de... Uns labradores foi colher café e ficou nesse ranchinho. Aí, começaram a discutir, um saqueou, matou o outro, saqueado. Foi uma brincadeira com espíritos. Eu e meus colegas, a gente chegou na roça. E lá perto tem um cemitério. E eles começaram a falar de gente morta, essas coisas. Aí, começaram a brincar com isso. Falando, ah, se eu venho em espírito, eu vou... Vou bater, vou tacar um pau. Se for mulher, eu vou pegar. E vou bagunçar. E ficaram nessa brincadeira. Aí, à noite, eles dormiam no mesmo quarto. E na roça que a gente estava, meu quarto ficava de frente para uma cancela. E nisso, eu fui para o quarto sozinho. Eles foram para o outro deles. Levei minha espingarda, porque como eu durmo só lá e a porta tem como abrir pelo lado de fora. Se caso acontecesse alguma coisa à noite, eu tinha alguma coisa para me defender. Aí, eu fiquei, botei o celular para tocar uma música, para me escutar. Porque lá, a gente dorme muito cedo, coisa de sete horas, sete e meia da noite, a gente já está deitado. Aí, eu fiquei assim, olhando para a porta e comecei a ver, tipo, uma sombra de alguém. Como se tivesse parado em pé, na frente da porta. E como vocês sabem, em casa de roça, esses barraquinhos assim, nas tábuas, ficam umas gritinhas. Aí, eu conseguia ver aquela sombra. Eu falava, quem é que está aí? Será que é algum amigo meu que está querendo me assombrar? Aí, eu peguei a espingarda, falei. Falei, ó, se for algum colega meu aí, para com essa brincadeira, que eu vou atirar. Aí, não respondeu nada, eu armei a espingarda, olhei pela grita da porta, só vi aquela sombra. E saí para lá de fora, abri a porta um pouquinho, saí um pouco, e fiquei com a lanterna na mão e a espingarda, apontando. Procurei para um lado, procurei para o outro, e não vi ninguém. Rodei esse barraco e nada, fui no quarto dos meninos, eles estavam dormindo. Aí, eu falei, rapaz, tem coisa errada acontecendo aqui, isso é a brincadeira dos meninos que eles fizeram lá, com aquelas presepadas. Aí, o trem veio me atentar aqui. Aí, eu peguei e voltei para o quarto, caí no sono, e certas horas da noite, eu acordei sem ir, desembrulhado. Falei, ué, eu nunca tiro minha coberta quando eu estou dormindo, raramente isso acontece. Peguei, acendi o lampinhãozinho, me embrulhei de novo, enrolei um cigarro de palha, acendi, e estava eu fumando, deitado. Pensar que não, alguma coisa que eu não consegui ver o que era, segurou na ponta da coberta e jogou para cima. A coberta, tipo, caiu do meu lado, eu travei e fiquei orando, o que está acontecendo aqui? Aí, eu peguei e me enrolei na coberta, fiz como se fosse um casulo. Aí, eu gritei, ó, se for o bicho mesmo, você vai me desembrulhar. Aí, eu fiquei nessa e acabei dormindo. Dormi, aí, certas horas da noite, já era quase o dia amanhecendo, eu acordei. Acordei desenrolado, procurei a coberta, não encontrei dentro do quarto, e era um quartinho pequeno. O quarto cabia mal uma cama de casal. Procurei nada. Quando eu saí para o lado de fora, a coberta que eu estava embrulhado, em cima da cancela. Aí, eu me arrepiei todo, peguei a coberta, voltei para dentro do quarto, fiz um monte de oração, pedi perdão e proteção. Aí, muito tempo depois, eu dormindo nesse quartinho, escutei alguém vindo de cavalo. Não era normal pessoas passarem a cavalo ali, aquela hora. Porque tinha que passar por dentro da fazenda da gente, tinha muito cachorro. E o estranho foi que nenhum cachorro latiu. Fiquei pensando, ué, como é que esse cara está passando de cavalo aí, e os cachorros não latiu. Aí, passou pela frente da porta do quarto, abriu a cancela. Aí, falei, rapaz, eu vou olhar. Peguei a espingarda, saí para o lado de fora. Liguei a lanterna, procurei, não vi ninguém. Fui para a cancela. Aí, eu olhei assim para a ladeirinha que desce para o córrego. Aí, passa a cancela, desce a ladeira e sobe. Aí, passou pelo córrego, aí sobe o morrozinho, aí já está em outra fazenda. Aí, bati na lanterna, não vi ninguém, mas eu escutava os galopos do cavalo. Aí, depois que eu vim entender que era uma assombração que estava passando ali. Peguei, corri para dentro do quarto, fechei tudo, fiz umas orações. Então, esses foram os avistamentos que eu tive. Boa noite. E vocês, pessoal? Gostaram dos relatos? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Para quem quiser enviar seu relato, eu deixei na descrição do vídeo o link que vai direto para o meu WhatsApp e o e-mail do canal. Muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer a cada um de vocês, meus amigos, que está sempre aqui comigo, compartilhando, deixando like, comentando. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Forte abraço. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.